Oi, boa tarde meus amigos de Patrocínio Online, aqui desde Buenos Aires, meu nome é Vassilio Rodan Pérez, me pediu meu amigo Alberto Zanadelli falar um pouquinho dos efeitos da pandemia aqui na nossa cidade e no meu país, aqui na Argentina. Aqui estamos transitando a influência do coronavírus, como em qualquer lugar do mundo, mas trazendo um monte de inconvenientes na nossa vida cotidiana, no ritmo cotidiano que tínhamos aqui na nossa cidade. Já levamos aqui, o governo nacional havia decretado o estabelecimento da quarentena, já faz, se cumpriram hoje mesmo, domingo, sete semanas de quarentena. De uma quarentena que já começou a flexibilizar, através de medidas do governo, de haver devagar um pouquinho a atividade econômica do nosso país. Mas as primeiras semanas foram muito estreitas, muito rígidas, foi de um cumprimento muito rígido, que as pessoas não poderiam sair das suas casas só para fazer as compras nos supermercados e também nas farmácias. Mas a partir da quarta, quinta semana, começaram a abrir devagar os negócios, porque é uma preocupação além do coronavírus, a preocupação também é a atividade econômica. Mas, falando um pouquinho dos efeitos na parte de saúde, até o dia de hoje, segundo as estatísticas proporcionadas pelo Ministério da Saúde, estamos tendo aproximadamente uns 4.600 casos de pessoas que estão contagiadas por este vírus. E, além disso, são 250 casos de desfalecimentos. Como todo o mundo, estamos aqui mudando, fazendo testes, diferentes tipos de provas na população. Ainda não chegou ao pico da curva. Quando falo do pico da curva, estamos na fase ascendente da epidemia. Já quando os países da Europa tiveram casos fatais, aqui estamos indo para os mesmos casos que estamos experimentando, além da Itália, Espanha e também dos Estados Unidos, estamos indo para ter, nas próximas semanas, um número importante de contágios. Mas, a quarentena está dando, digamos, até o momento, um éxito na medida. Mas, falar de éxito ou fracasso vai ser quando termine esta pandemia. É, que é bastante triste para toda a humanidade. Além disso, também as pessoas, de poder sair das suas casas, tem que tomar todas as precauções. Como, por exemplo, sair com máscara e tomar um monte de medidas, também, nas suas casas. De limpeza, de limpar todos os produtos que compram no supermercado. Utilizar o álcool para fazer toda a limpeza dos produtos comprados. Trae toda uma experiência única, inédita, em nossas vidas. Sempre se há dado na história da evolução da humanidade uma epidemia destas características cada 100 anos, aproximadamente. Bom, nós somos atores protagônicos de estar vivendo um momento único, que não queríamos ser protagonistas, mas nos toca no papel principal. Como está fazendo o governo, o governo está tomando a experiência dos primeiros, dos países que ficaram primeiro com o, como foram acontecendo a evolução desta doença. Hoje, na atualidade, aqui em Buenos Aires, o pico dos contatos se dá especialmente no setor sul da cidade. Onde estão os, especialmente na periferia da cidade, onde estão os bairros mais humildes, onde estão o que nós chamamos de villas miséria, o que seriam as favelas de vocês. Por quê? Porque lá as pessoas moram em situações, em lugares de pouca metragem quadrada, moram assinados, falamos em espanhol, moram em espaços muito reduzidos de 25, 30 metros quadrados e são famílias bem numerosas. Então, aí é a maior preocupação e é onde estão dando os maiores índices de pessoas contagiadas. O que estamos tendo é um baixo nível de testes, de testes que têm que ser feitos através do Ministério da Saúde, seja por a Polícia Federal ou por outras forças de segurança e também por os hospitais. Especialmente nos lugares que têm mais movimentação, como podem ser rodoviárias, lugares que têm muita presença de pessoas. É muito baixinho o nível de testes. Se um faz a comparação, por exemplo, com Israel ou faz com Alemanha, Itália e outros países. O mesmo está acontecendo também no Brasil e também em toda a região, exceto o Chile, que tem um nível de teste muito mais elevado por milhão de habitantes. No nosso caso, na Argentina, é muito baixo e não tem estatísticas como para poder fazer uma comparação do que pode acontecer nas próximas semanas. Isso é uma crítica. E além disso, também está acontecendo que as estatísticas não são totalmente transparentes, como passam em todos os países. independentemente da ideologia, independentemente da postura do próprio governo, os indicadores são manipulados, são usados para tentar ocultar a realidade. no caso da Argentina, o que está acontecendo? Muitas mortes deveriam ser por coronavírus e colocam outro tipo de diagnóstico. Então, não é um número totalmente que seja confiável. Então, um tem que tomar isto com determinadas precauções. Então, onde estão acontecendo são as pessoas que estão infectadas, acontecem nos lugares mais populares, mais humildes, nas residências onde estão albergadas as pessoas idosas, os aposentados, o que nós chamamos de residências geriátricas e mais em outros lugares. também estão muitas pessoas que se desempenham na área da saúde, como médicos, enfermeiros e também empregados administrativos, que fazem todo o trabalho de apoio, também estão sendo alcançados por este coronavírus. Mas somos otimistas em superar. Acho que aqui na Argentina, o Governo Nacional ha tomado uma decisão de antecipar-se a pandemia. Por que digo que somos otimistas? Porque priorizou, nesta parte, a saúde da população. E eu sostenho, penso, que aqui temos um grande dilema, tanto na Argentina como em todo o mundo, que as pessoas têm que priorizar a saúde ou a vida econômica dos próprios países. É um verdadeiro dilema que acontece que a saúde não pode ser independente da economia e a atividade econômica tampouco pode ser ir de um lado totalmente separado da saúde. Mas as duas têm que ser acompanhadas. Então, eu acho que, como a Argentina, como também todos os países daqui da América Latina e de outros lugares do mundo, a economia tem uma influência preponderante e importante na vida dos nossos países. E muitos setores do povo estão reclamando poder abrir seus próprios negócios, porque isso está afetando a vida também das pessoas. É um dilema que não é só dos nossos países, também acontece naquelas nações do primeiro mundo. O coronavírus está trazendo muitos problemas que vão durar, ficar por muito tempo na vida da humanidade. Acho que quando isto termine, quando seja descoberta a vacina que nos dê a tranquilidade de haver superado este momento único nas nossas vidas, poderemos fazer um diagnóstico total de se nosso país ou nossos países ou a humanidade completa conseguiu superar este drama que estamos vivendo em todo o mundo. Para o patrocínio online, Basílio Roldão Pérez, desde Buenos Aires, para todos vocês, para esta imensa audiência que vocês têm, um saúde de minha parte.